Oi gente, estou aqui no Continente, que é um supermercado bem grande aqui do Porto, em Portugal, no North Shopping E ele tem aqui várias marcas de maquiagem, algumas que a gente gosta bastante, que é a Maybelline e a L'Oreal E eu vou mostrar para vocês os preços dos artigos que tem aqui Tem esse quiosque aqui da Maybelline, vamos ver, o pozinho Super Stay está R$12,99 A base Super Stay 24 horas, R$9,99 Eu estou louca para usar, só que eu não achei o meu tom, eu adorava a Super Stay lá no Brasil Vamos ver se aqui é o que Ah, isso aqui é um primer, R$9,99 Esses batons que estão bem famosos, da Maybelline Deixa eu ver Da Super Stay, era R$6,74, que estão na promoção Eu estou querendo achar um batom, mas eu estou querendo achar um batom bem nude Vamos ver esse aqui Esse aqui é marrom, pelo jeito Seria um bem nude Máscara de cílios, R$5,99 Essa é a Great Lash Vamos ver essas aqui R$11,99 The Falsies Post Drama Esse aqui é para as sobrancelhas, R$7,99 Vamos ver a The Colossal, R$11,99 Esse aqui está com um proberço bom R$8,74 Esses batons aqui, R$11,99 Esse aqui parece bonito Essa cor Vamos ver Esse aqui eu acho que é um corretivo iluminador, R$10,99 Esse corretivo bem famoso, Stannay Instant Antage Que é aquele que vem com a esponjinha, assim, R$9,99 Corretivo da Fit Me R$7,49 Ai, pera que eu estou... Ah, não, tem aqui Vamos ver Batons Da Maybelline R$6,74 Esses lápis R$4,99 Coisinha para cuidar das unhas R$7,99 Essas paletinhas estão show de bola Essas cores, tem brilhinho e tudo E ao mesmo tempo tem umas cores neutras R$12,99 Essa aqui também R$12,99 Gostei muito Vamos ver esse aqui, ó O bronzer Ah, não, esse aqui é iluminador R$12,99 Bronzer da Maybelline R$12,99 Aqui o pozinho da Fit Me R$10,29 O blush R$9,99 A base da Fit Me aqui Para quem já viu aqui as cores do canal Eu não gostei dessa base Lá no Brasil ela é bem melhor Aqui ela é horrível Olha aqui o fixador Muito legal Se não sabia que tinha fixador da Maybelline Onde é que está esse fixador? R$10,99 Muito bom Agora vamos para a parte da L'Oreal Vamos olhar aqui O pozinho infelible da L'Oreal R$14,00 Vamos ver Olha esse enorme aqui Pó bronzer Lindo esse, ó R$19,00 As coisas aqui da Maybelline Ou melhor, da L'Oreal São mais caras aqui Olha aqui o corretivo Esse pozinho A Corpafá R$17,99 A base infelible Se alguém já experimentou essa lasmia Diz se ela é boa Porque eu não sei R$13,99 Essa daqui eu também não sei se é boa Essa aqui é a Total Cover E essa daqui é 24 horas mate R$13,99 Essa daqui eu já experimentei Eu gostei R$18,49 Ah não Não foi essa que eu experimentei não Essa é R$18,49 Eu experimentei essa daqui R$17,99 E gostei Só que tem umas mais baratinhas Que dão o mesmo efeito Assim Olha só isso aqui Meu Deus Ah é coisa pra iluminar a pele R$12,99 Vamos ver aqui os corretivos Parece bom R$11,99 Batons R$13,99 Vários tipos de batons Tem aqui as máscaras de cílios R$14,00 Ah essa aqui é muito boa Essa avó é um milho R$14,99 Muito boa Vamos ver Coisas pra sobrancelhas R$14,00 Eu não vi nenhum delineador As paletinhas R$14,00 As paletinhas simplesinhas Esse batom aqui Essa cor parece show de bola R$13,00 Esse aqui é mais rosinha Tem até BB Cream R$12,99 A lá 39 Bom dia 5-0 5-0 5-0 O que foi? DRIES DRIES 8 11 14 17 19 19